Tô dando a vida, 25 do 2, 25 do 2 de 2020, quase 7 horas, o vélo que tá assim já, desse jeito. Nem um combatezinho com o pai, mas nem por isso, acabou que não tá em forma ainda, mas tá chegando, cuidando da vida. É só um alô, olha aí Paulo, já fizesse isso Paulo, com o vélox? Tu fizesse Paulo, com o vélox isso aqui? Não fizesse não Paulo, é que é samurai bixiga, tá brincando aí, cuidando da vida? Tá bom, tá bom.